Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Hoje trago uma ideia com a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. Para quem não sabe como que utiliza, é super fácil, é só aplicar a tinta aqui no molde, tá? E aí depois com a espátula espalha bem, remove o excesso, volta esse produto para o potinho, para a gente aproveitar até a última gota e aí, ó, dá umas batidinhas para remover as bolhas, tá? E deixa secar por algumas horas. Eu já tenho aqui pronto e vou mostrar. Eu já apliquei aqui a cola para agilizar o passo a passo, tá? E agora eu vou colar no vasinho de suculentas, né? É suculenta, porque só tem uma. Aí, aqui tem terra, né? Então, eu não vou poder inclinar muito o vasinho, senão vai dar problema aqui no vídeo, né? Já entendeu. Mas, ó, importante que você sabe que esses moldes são super fáceis para utilizar, né? Não tem segredo. E, ó, aqui eu tô colocando, assim, numa cor bem semelhante à cor do plástico, né? Isso aqui já é a cor mesmo do vasinho que a gente compra aí em loja de 1,99. Mas, se você quiser, pode colocar aí de uma outra cor para destacar bem, né? Que aí vai até facilitar aí a sua venda. Essa suculenta é feita de isopor, tá? Já tem vídeo aqui no canal, cola quente. Eu fiz ela tem um tempo já, né? E esses moldes da Eliane Tanelli você pode adquirir, né? Com cupom de desconto da Flávia Martins, tá? O Flávia 5. Envie mensagem lá no zap da Eliane Tanelli. Com certeza vai ficar muito feliz em receber a sua mensagem. Tem também o site da Eliane, né? E fala assim, ó, assisti o vídeo da Flávia Martins, vim aqui para adquirir os moldes e a tinta renda, né? São várias cores. Tem cores, assim, incríveis que, com certeza, você vai fazer aí um trabalho diferenciado. Vai agradar aí as suas clientes, né? Alavancar suas vendas. Então, corre lá, não perca mais tempo. Adquira os produtos da Eliane Tanelli, que são maravilhosos, tá? Você pode fazer artesanatos aí diferenciados, né? Desde um... Você decorar aí um cachepô, né? Um vasinho de plantas, até mesmo um artesanato para colocar aí numa capa de caderno, para colocar em algo aí que seja com o tema religioso, tá? Um chaveiro e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!